Música Música Para você que é filho de peiva, para você que é filho de pé Para você que é filho de peiva, para você que é filho de pé Oh, bate-cabeça e pensa a Deus o que quiser Oh, bate-cabeça e pensa a Deus o que quiser Sarabá sua coroa, sarabá seus oxas Sarabá fogo de um bando em nome de pai Oxalá Sarabá sua coroa, sarabá seus oxas Sarabá fogo de um bando em nome de pai Oxalá Põe! Páe, páe, páe Ocho și-má-xar cê-do Y cê-má-xar cê-do смысa a Deus o que qu канал Ă-má-xar cê-do Páe! Páe, páe, páe Chá-má-xar cê-do E cê-má-xar cê-do Nós sempre nosso Senhor Capa, peca, 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 peca Do chão da cor Vai, vai, vai Nós sempre nosso Senhor Capa, peca, peca, peca Do chão da cor Foi, foi, foi Nós sempre nosso Senhor Vai, 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 vai As pernas de nosso Senhor, O Senhor vai ter a cabeça, O Senhor vai ter a cabeça, O Senhor vai ter a cabeça, O Senhor vai ter a cabeça.